Oi, oi, gente! Aqui é o Isaac, o It's Collection, mais uma vez, e dessa vez em parceria com a Júpiter Story. Eu encomendei algumas figurinhas personalizadas com ela, e eu vim estar mostrando aqui pra vocês algumas delas. E, gente, quem puder tá seguindo lá a Júpiter, eu vou agradecer demais. Fiquem à vontade pra chegar no chat dela e encomendar algumas figurinhas, porque, gente, eu amei todas as figurinhas. A cartinha já tá aqui aberta, porque eu abri, porque eu sou uma pessoa ansiosa, já abri. E eu vou estar mostrando aqui com vocês alguns modelos de figurinhas que eu encomendei com ela. Eu amei todas as figurinhas que vieram, tá? E eu já vou colar algumas ali naquele meu organizador de boneca, eu vou até pegar pra vocês. Gente, eu colei uma de cada aqui no meu organizador de acessórios, e aí, gente, ficou bem mais cheioinho, gostei demais. Gostei demais de todas as figurinhas. Júpiter, muito, muito obrigado, tá bom? Eu amei todas as figurinhas. E eu já vou falando que de Miraculous, Raíssa Rosa e Clara Beatriz, vocês têm o direito de escolher uma dessas figurinhas. Vocês são minhas amigas mais Miraculars que eu conheço. E vocês têm direito a escolher uma figurinha cada uma. Tem quatro aqui. Vocês, cada uma, pode escolher uma. E por falar em Miraculous, gente, Miraculous Day tá chegando aí, né? Dia 7 de agosto, e eu vou fazer mais um vídeo com duas novidades miraculosas que eu comprei. E é só vocês aguardarem agora eu postar esse vídeo, gente. Então, é isso.